Música 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 E rapaziada como é que vocês estão? Beleza? Não é o seguinte Lucas aqui novamente para trazer mais um vídeo para vocês Dessa vez um vídeozinho para falar sobre o bannerzinho de arena tá rapaziada? Bannerzinho aí trazendo dessa vez a personagem Momo tá? Eu vou estar falando do bannerzinho para vocês, porcentagem, drop rate tá? Se o bannerzinho vale a pena ou não tá? Beleza galera? Vamos lá então? Bora lá? Beleza rapaziada? Está aqui o bannerzinho da Momo então tá? Bannerzinho que para aí estou garantido são 900 orbs beleza? No caso aqui o primeiro step ele é mais baratinho né? Ele custa apenas 50 orbinhas tá? Vão ter no total 30 steps Esse bannerzinho vão ter 30 steps tá rapaziada? E a partir do 31º vai ser tudo 250 orbs beleza rapaziada? Ó o primeiro vai começar com os 50 orbinhas né? Vão ser 3% beleza? 150 orbinhas no segundo vão ser 3% No terceiro vai ser 204% No quarto vai ser 256% E no garantido né? No caso todos garantidos vão ser 8% de chance de brilhar tá rapaziada? O bom dos garantidos aqui de ser 8% rapaziada? Que tem chance de vir 2 ou mais personagens né? Pelo menos nessa parte aqui é interessante beleza? Então tá aqui o nosso bannerzinho da Momo Vou estar passando para vocês o status da personagem beleza? Beleza? Vamos ver os status da personagem rapaziada? Vamos ver aqui ó Aqui a gente já vê a frasezinha dela né? Como tenente do esquadrão 5 eu não posso perder Protegendo o nosso capitão Aizen Certeza véi Gada do capitão Aizen A gente já percebe aqui a filiação dela sou Reaper Lógico obviamente sou Reaper né? Killer de arrancar Um killerzinho bacana pra ela Personagem focado em SP com 835 de SP Um SP bem legalzinho né? A traitzinha dela vai ser um Sair 12 Muito bom né? Padrãozera né? No caso muito bom mas é padrão né? Mas o legal aqui ela vai ser no caso das skills dela né? Que ela já tem esse dano sobre a vida cheia 20% Aí fica legal junto com o Sair 12 que ela já tem Muito bacana Ela tem um debilitator de 2 segundos aqui Eu não sei o que ela causa No caso aqui não colocaram o debuff dela aqui Mas ela causa mais 2 segundos interessante né? Poderia ser 5 mas tá beleza né? Devastation de 40% Beleza? Mais 40% de dano na Soul Bomb Franze mais um Mais um hit nas Strongs beleza? Havoc de 20% pra tá aumentando a área das Strongs Ela tem essa skillzinha de Mind Droplet Drop aqui no 30% né? Pra tá melhorando o farmzinho das gotinhas lá né? Dos droplets Bem interessante né? No caso ela é roxinha pra tá farmando gotinhas laranja Beleza? Multibarreira mais 2 né? Interessante também Pois pra não ser interrompida enquanto ela estiver batendo E aqui tem um Sprinter mais um Que é mais um Flash Step Na locomoção do personagem tá? Rapaziada vendo o kit dessa mama aqui Eu achei que ela ficou uma personagem mediana né? Tipo assim Ela ficou uma personagem legal de brincar Mas não é nada demais assim Uma coisa que seja surpreendente pra tá jogando esse banner né? Não é uma personagem ruim Mas ficou uma personagem interessante Pelo menos pra tá brincando Fazendo uma playzinha com ela Depois a gente vai ver a gameplay dela Se vai tá da hora também beleza? Beleza que tá a fotinha dela rapaziada Bem da horinha né? Fotinha dela aqui Beleza? Tava esquecendo de falar pra vocês rapaziada Esse bannerzinho vai chegar pra gente depois de amanhã tá? Dia 11, 4 horas da manhã aí beleza? O bannerzinho vai tá pronto pra galera que quiser tá sumonando nele Beleza? Agora vamos falar das traps rapaziada Beleza rapaziada? Vamos começar com o primeiro personagem aqui então tá? Começando com o Yami Beleza? O Yami rapaziada Pra quem não conheça Ele é um DT 20% Killer de Hollow Beleza? Eu nunca fiz um teste com esse personagem Pra saber a playzinha dele tá? Mas digamos que é mais no mesmo né? Não vai fazer muita diferença Pra quem for sumonar nesse banner E não tiver esse personagem tá? Digamos que não é um personagem tão bom assim De tá jogando com ele Beleza? O próximo da lista que a gente tem rapaziada É o Kempath tá? O Kempath de arena também Beleza? Ele que é um normal ataque 20% Killer de Soul Reaper tá? Personagem focado em ataque É... Eu vi pouco a gameplay desse personagem aqui Mas ele tem um Flurry mais um Ele tem o... No caso o Blizzard de 50% Tem o Blizzard até que é altinho Então acho que eu creio que pelo menos uma playzinha bacana Ele deve... Ele deve fazer né? Mas como o personagem de ataque A galera não usa muito no PvE tá? No caso pra farmar Dificilmente a galera usa esse Kempath aqui Pra... Poder tá farmando as coisinhas dentro do jogo Então eu acho que... Por esse lado também é skipável tá? O próximo que a gente tem que é o Biakoy tá galera? Esse Biakoy aqui é um personagem focado em SP Beleza? No caso a threatzinha dele é um Strong Attack da Magia 20% Killer de Arranger tá? Então bem legalzinho de tá brincando com ele Eu tenho esse personagem aqui Ele dá bastante dano né? O kit dele, as skills dele são bastante interessantes Dá bastante hit, bastante dano Beleza? E pra quem não tem É um personagem muito interessante de ter na conta tá rapaziada? Às vezes a pessoa joga nesse banner e é uma pessoa mais nova aí Nesse banner aí No caso pelo menos tá pegando esse Biakoy Que compensa demais Ajuda demais na conta tá? Digamos que não é tão assim Tão necessário Mas é um personagem bem legal A gente tá brincando aí no PvE Beleza? O próximo personagem que a gente tem Que é o Grimmy Joe Tá rapaziada? Esse Grimmy Joe aqui Ele é um personagem também focado em SP tá? No caso a threatzinha dele é Strong Attack da Magia 20% Beleza? Killer de Soul Reaper Então um killerzinho bem da hora também tá? Eu já fiz um gameplayzinho com esse personagem aqui Eu consegui tirar uma cópia dele em algum ticket aleatório aí tá? E é um personagem muito interessante tá rapaziada? O kit dele de skills é muito interessante O kitzinho de skills dele dá bastante dano tá rapaziada? Então um personagem que compensa ter na conta Apesar de ser um caso Um personagem premium aí né? No caso que vem em tickets Pelo menos ele é um personagem Pra quem não tem ajuda demais a conta tá rapaziada? Ele dá bastante dano Esse Grimmy Joe aqui Beleza? O próximo personagem que a gente tem aqui Verdinho aqui no caso é o Barragan Tá rapaziada? Esse aqui é o Barragan É digamos que a galera chama de killer de prédio tá? Ele não é um personagem tão bom tá? Apesar que o killer dele flopa um pouquinho também Apesar de acessar 12 O killerzinho acaba flopando ele tá? A única coisa serventinha que tem ele rapaziada No caso é a própria torre do Senkaimon né? Que pede andar de espada Que são andar geralmente um pouquinho mais chatinho Ele acaba usando aqui né? E no caso a própria Epic Raid né? Que no caso ele tá de bons tá rapaziada? Então quem quiser tirar esse personagem vai mais na sorte Mas é digamos que não vai fazer diferença nenhuma Não ter ele na conta rapaziada Ele é bem suprido pra qualquer outro tipo de espada Que tem na conta de vocês beleza? O próximo sim é um personagem muito bom tá? No caso esse azulzinho aqui No caso é o White Hitchcock né? O Spirit Society né? Um dos melhores personagens azuis do jogo beleza? No caso ele é muito bom de suporte pra Guilty Quest né? O próprio Guilty Quest Killer de Noaf aí é muito interessante Ele dá muito dano né? Ele consegue tankar muito bem né? Ajuda demais o time ali Personagem muito bacana Quem tirar esse personagem também Vai ter uma grande serventia na conta de vocês Beleza rapaziada? O próximo da lista que a gente tem que é o Shinji né? A versão Spirit dele beleza rapaziada? Esse Shinji aqui é um Ser 14 Killer de Soul Reaper também tá? No caso o kit dele né? No caso a tritezinha dele de Ser 14 ajuda demais né? Ele tem uma gameplay muito fluida e muito linda tá? Ele dá bastante dano também Ele tem aquela skillzinha de só dos inimigos que tá perto ali Ele já causa paralisia Então ele dá bastante dano Muito bom esse personagem aqui Eu tenho 5 só E ele faz um estrago lascado Eu só deixei ele 15, 15, 15 Personagem muito bom pra quem não tenha na conta tá? Acho que quase todos aqui A galera que não tiver Ajuda demais a conta Tirando algumas exceções tá? Mas esse Shinji aqui é God demais Beleza rapaziada? E por fim não menos importante A gente tem a Mashiro tá? A versão Machine dela beleza? No caso a Mashiro Sade 20 né? Strong Attack Damage 20% Killer de arrancar tá? O interessante dessa Mashiro aqui Pra quem não conhece É que ela tem um aumento de farm de droplet né? No caso ela é roxinha pra tá farmando laranja Assim como a Momo Assim como a Momo Só que no caso Se eu não me engano essa Mashiro aqui é 17% E no caso a Momo aqui é 30% Eu acho que essa é a única diferença De gameplay eu nunca Acho que eu nunca cheguei a jogar com essa Mashiro né? Porque na minha conta eu não tirei ela até hoje né? Acho que na conta de ninguém eu cheguei a jogar com ela Mas creio que ela tem uma gameplayzinha bem razoável tá rapaziada? E ajuda bastante a galera que é iniciante Que começou a conta aí Se quiser farmar bastante droplet Às vezes ela acaba até que servindo Se caso for jogar Galera que for jogar nesse bannerzinho aí Beleza rapaziada? Apesar que esse bannerzinho tem bastante personagens bem interessantes rapaziada Assim que nem a White Heat Com o Shinji aqui Digamos que é um bannerzinho que dá pra esquipar tá? A galera que tá com vontade de jogar nesse banner Atrás de algum personagem Às vezes Uns dois munches ali pra tentar a sorte né? Aproveitar que o primeiro é 50% E o segundo é 150% Ou no máximo ele estourando um garantido Acho que é o que vale esse bannerzinho Que não tá tão tão bom assim né? Esse bannerzinho se eu fosse jogar pelo fanservice Eu queria tentar dopar esse biaco aqui Mas acho que eu vou acabar deixando passar né? Que com certeza eu vou acabar Tirando esse personagem de algum ticket Alguma outra coisa aí Acho que esse bannerzinho pra mim não vale muito a pena tá? Mas digamos que tem alguns personagens interessantes aqui rapaziada Que digamos que ajuda na conta Agrega na conta Mas não é nada demais assim tá rapaziada? Tem muitos banners bons Vindo pra gente mais pra frente aí Então digamos que esse bannerzinho tá esquipável tá? A galera que quer tentar arriscar uns dois munches aí Ou no máximo estourando até o garantido Talvez valha a pena tá rapaziada? Beleza rapaziada? Vamos ver o kitzinho dela então Vamos ver como é que tá a gameplayzinha do personagem aqui Beleza? Beleza O personaginho padrão ali né? O jeitão dela né? O design da personagem Padrãozeira Aqui a gente já percebe ali ó rapaziada No caso a segundinha dela tem um Uma cura com escudo Bem interessante né? No caso todas as skills dela ali causam No caso queimadura Beleza? Menos a segunda né? Óbvio por ser cura com escudo Interessante Guard Break também né? Beleza rapaziada? Vamos ver a Momo na arena agora tá? Começar primeiro com a arena aqui Beleza? Ó essa é a 1 dela Eu achei a ativação dela bem rapidinha rapaziada Não sei se pegou uma área tão grande demais A ativação bem da hora né? Da hora quando ela faz a proteção ali Com a segunda strong ali Faz aquele bacto né? Que fica aquela pirâmide invertida Mó da hora Beleza? Vamos ver o que mais aqui Ataque básico dela Não achei nem tão lento nem tão rápido Padrão né? O range dela é bem tranquilo Beleza? Só falta a terceira agora né? Terceirinha? É Não pegou uma área tão grande Mas até que foi interessante Vamos ver depois dela no PvE Se vai mostrar melhor essa terceira aí É Agora a playzinha dela no PvE mesmo Vamos lá Legal que pelo menos tem Guard Break né? Fica lindona velho Pura com escudo velho Interessante velho Opa parece que foi a terceira? Vou ver se ele gasta o terceiro aqui Não foi a terceira não Aí se a 1 dela é bem rapidinho rapazinha Segundinho ali né? Boa É Pelo menos aqui pegou uma área mais interessante velho Dá uma pena se não ser full screen Ficaria mais interessante ainda Acho que agora é a Soul Bomb né? Nossa o cara faz uma curva O cara faz uma curva pra soltar a Soul Bomb Olha que da hora velho Igual do anime cara Nossa Nossa eu acho que a Soul Bomb é mais rápido que eu já vi cara Vamos lá de novo Nossa foi bem rapidinho hein? Mas da hora Os bombinhos devem ficar da hora Então tá aí a nossa querida Momo Beleza rapaziada? Então esse aqui é o videozinho de hoje Falando da personagem Momo Que vai tá chegando o bannerzinho de arena pra gente aí Depois de amanhã Tá 4 horas da manhã O bannerzinho não tá muito tão agradável assim De tá sumonando Tá rapaziada? Apesar que a Momo em si né? A personagem ficou até que legalzinho De tá brincando Mas eu acho que não chega ao ponto De tá sumonando esse banner tá? A galera que tá economizando orbs aí Ou a galera que é iniciante Sei lá Arriscar Que nem eu falei pra vocês galera Tenta arriscar uns 2, 3 multis Tentar alguma coisa ali né? Porque tem o White Heat lá no meio No caso Também tem o Shinji lá Que é interessante né? Apesar que o Shinji vem direto aí Mas é interessante ter na conta também Por ser sobre 14 Eu ajudo demais O resto lá Praticamente é tudo esquivar rapaziada Tentar uns 2, 3 multis ali No máximo estourando A galera que é iniciante Não tem nenhum Às vezes até o garantido Vale a pena Beleza rapaziada? Vou ficando por aqui Valeu fui Até mais hein E aí Se inscreva no canal.